O Pica-Pau em Investimento não tão seguro Bico para turistas, visite o Pantanal e ganhe dinheiro com bolsas de crocodilo Puxa vida, farei uma fortuna Terrenos pantanosos, lotes planos, alguns acima d'água Imobiliária Crocodilo Escritório Não é brincadeira, o negócio vai mal Até que uma sopinha de nabo não ia nada mal Uma fritada de Pica-Pau, legal Informações para turistas, siga em frente Entre Isso aqui está um lixo Está úmido aqui, vai bem o foguinho É melhor pegar mais lenha Um crocodilo? Como pegar um crocodilo Como pegar um pica-pau Barco grátis, vejam o Pantanal Barco grátis, que bom Puxa vida, isso é bom Muito bom mesmo Olha o grilo, crocodilo Essa foi muito fácil Ei Delírio, crocodilo Hum, esse cara aqui dá pra fazer assim umas cinco malas Que tal mais alguma coisa, quem sabe um par de sapatos É E se fosse lá para casa, para o jantar? Eu ia para casa para comer sopa de nabo E isto é melhor, é comida de nababo Nada mais cheiroso que um assado na panela Tempere um pica-pau e ponha tudo dentro dela Sente no seu lugar, pica-pau, que eu já vou mostrar a categoria do Mestre Cuca Ele Eu Vem me, can ya? Ah, ah Aí vem ele Eu vou lamber os beiços Esse pica-pau é de cair os queixos Cozido ou ensopado, até mesmo no espeto Salgado apimentado, vai bem com pão preto Oi Quem disse? Eu Quem disse eu? Eu disse eu Quem disse eu disse eu? Eu disse eu disse eu Quem disse eu disse, quem disse, sai disso, só isso, seu isso, sumi, serviço, souri, souri Eu te peguei 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 Oh, espera aí só um minutinho, você está me chamando de mentiroso? Eu te peguei Então exijo satisfação Escolha sua arma Conte cinco passos, vire e atire Um, dois, três, quatro, cinco Oh, então ele quer uma mala de crocodilo Pois vai ter uma, com etiqueta Uma mala de crocodilo M.C.A. TV apresenta uma distribuição Universal Filme O pica-pau em Pica-pau delegado Versão brasileira AIC de São Paulo M.C.A. TV Vale da Morte, Texas Não se admitem bandidos Assinado Pica-pau Vá! Não se admitem bandidos Assinado delegado Pica-pau Ah, grande piada É um parto em dois Quere dizer E o tal de cabelo vermelho? Sim E de grande nariz? Sim, sim E que faz Sim, sim, sim E que é um grande nastro da TV? Esse mesmo Eu não o conozco, senhor Eu não o conozco, senhor Esse cara Bem, turma Comecem a botar vida nesta festa Vamos dançar Tá começando a esquentar Aí vem o delegado Se vem o delegado Eu quebro em dois Eu lhe dou cinco segundos pra sair daí, amigo Ou vou entrar de sola Não atire, delegado Eu me entrego Ora, seu coisinho insignificante Você tem até o crepúsculo para sair da cidade Acabou o prazo Ele me fecou na ignorância, senhor É hora da onça beber água, cara Zá Ora, vamos! Faça direito! Procure-se Oh, mas que exagero lá Pra que lado foi aquele pica-pau? Quere dizer o tal de cabelo vermelho? Sim E de grande nariz? Sim, sim E que faz? É esse mesmo Eu não o conozco, senhor Ah, engraçadinho Siga aquele cavalo Cavalo? Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Hã? Cavalo? Vale, estúpido Agora dá siestas O que? De novo? O que? De novo? O que houve com aquele pica-pau? Quere dizer aquele de cabelo vermelho? Sim E de grande nariz? Sim E que faz? Ah, 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 ah Sim Não conheço, senhor O pica-pau em... Caça ao Falcão O esporte da falcoaria, caça com pássaros, começou na antiga China Foi seguido depois pelos egípcios e romanos Na Europa medieval, a falcoaria tornou-se verdadeiramente um esporte para os pássaros Nenhuma caça fastidiosa se processava sem seu falcão com a munheca presa por uma trela Vendavam-lhe os olhos para conservá-lo calmo Quando retiravam sua venda, sua visão estava aguçada e lhe permitia a rápida percepção da presa Mas capturar falcões era trabalho difícil, pois faziam seus ninhos em picos altos de montanhas Primitivos esportistas arriscavam suas vidas para capturar esses pássaros astutos Os romanos também eram entusiastas E os vikings também tentaram Quando capturado, o falcão era facilmente treinado Ah, uma pequena flor, atrás dele Adolf Ah, um pica-pau, atrás dele Adolf Ah, um pica-pain Fiquei! 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 O que é morrer? O que é morrer? Oh, seu espertinho! Eu te pego ainda! Ou pega o cabeça vermelha Ou é uma vez um bom falcão Eu te pego, hein? Eu te pego! 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 Preparar! Eu te pego! 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 Não toque a campainha! Eu te pego! 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 Eu te pego!